Como você consegue a inspiração para criar os correntes? Primeiro a inspiração é de Deus. Depois, contando esse inspiração, eu começo a pensar numa rima, mesmo que não tenha métrica nordestina, como setilhas, oitava, quadra. E eu vou fazendo, eu gravo, eu pego o celular, como está aqui ali, está gravando, e eu começo a falar o que vem da minha cabeça. E depois eu começo a mudar, o que não está legal, e é assim que sai um cordel, que não é um cordel, é uma rima, que eu faço com muita esforça, porque quem me deram que eu poderia fazer um cordel, como os grandes autores, como o Leandro Gomes Barros, o grande poeta Gonçalo Ferreira, que inclusive é o dono da Academia Brasileira de Cordel, que eu tive muita honra de conhecê-lo, e também poder entrar naquela academia, fazer parte. Porque, gente, o cara é um top, gente. E eu que não sei nada, aqui, é uma honra estar lá. Fala um pouco, assim, como que trabalha a pessoa na mente para buscar elementos e fazer o tema que a gente joga. Como que seria isso? Eu vou explicar aqui, eu vou tentar também, antes disso, vou tentar fazer um improviso. Se tu me chama poeta, o poeta eu não sou. Eu só pego a estilhação das rimas de meu senhor. E eu boto no papel que na cabeça colocou. O refém de nordestino tem história para contar. Ele faz um improviso e o cara já vai cantar. Com a corde de viola, a festa vai começar. É, 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 é. Saudade da minha paraíba. Ele é a sua corda lista, que não é um cantador Pra poder cantar de repente tem que sair de repente na boca do produtor E é isso que eu disse, eles improvisam de repente pra sair mais assim, eles dueram Eles fazem duelo, geralmente entre dois E a primeira vez que eu não me engano é a cestilha Mas essa discriminação aconteceu, acho que eu não ligo Eu lembro que o seu poeta estava por cima Como o povo bandestino realmente Ou esse aqui, ou o nordeste, ou 11 anos Eu fiz numa prova, eu fiz numa tarefa, no lindo ano, foi ano passado E agora eu tô começando a usar ele no barco alto Que é mais ou menos assim Eu nasci no nordeste Menino tava da peste, mas uma seca da poleste veio me abandonar O barbeiro falou de boiado O gado falou de correr, o vizelo falou de crescer E o mágico foi sem morrer Então se eu vim pra São Paulo Eu já posso até ouvir a ala branca de um rei E pra outras gerações, minha sala também E o primeiro pacacera viramito foi o cabeleiro Provavelmente assistiu mais antes dele, mas dizem que ele foi o primeiro viramito Ele foi no século XVIII, se eu não me engano E daí ele é muito cruel E ele foi cercado junto ao pai dele e ao outro cabra-cardo lá Ele foi encorcado em, se eu não me engano, 1783, 1783, não me lembro muito bem Um cabra de um avião, de nove pilão deitado Que morreu numa trincheira no certo tempo passado E agora pelo sertão anda morrendo visão Causou um mal assombrado E foi quem trouxe a notícia que viu o avião chegar O inferno desceria a sua porta pra virar incendio Se o mercado morreu tanto com o queimado Que faz pena interlocar Morreram cemê-los velhos que não trabalhavam mais O neto de para-puto e o coxamado para trás Morreu também de bobeiro e o coxamado luteiro A punha de satanás Deve ter vindo a vida brilhante Que também foi perigoso O Antônio Silvino O Sr. Pereira, e daí O Sr. Pereira já começou a era biônica Inclusive aqui tem um livro Tem que olhar dentro Tem os livros aqui de cangacho Tem o que tá ligando Agora é, quem conseguiu ler O Sertão Anárquico de Romano Obrigado, esqueceu muito o meu nome Ele era aqui no sertão Anárquico de Romano Que era um grande historiador Historiador aqui, Luiz Serra Amigão meu, ele me deu a sininho de presente De onde ele ficou muito ruim E dali Ele pegou a sua era Lampione Que foi uma das eras assim mais Tô quebrando Lampione faria com as ventas Tem que fazer uma das ganhacentas mais famosas Do Brasil Curisco, que foi o último a morrer Inclusive ele tá aqui nessa foto Curisco Dada Ele nunca ajudou E daí Lampione lutou muito E ele morreu Eu acho que é quase por aí No dia 28 de julho No ano de 1938 Às 5 horas da madrugada O tiroteio durou mais ou menos Uns 15 minutos Morreram 12 canas cedo E mais ou menos 38, 34 fugiram Ramparam o pé E aí o meu lado do turismo pedir E daí o fantástico acabou em 44 Alguém deu uma pergunta? Ninguém deu uma pergunta Aquilo que você perdeu? Vai Como que você soube, soube, soube tudo isso? Lembro. Isso aqui, ó. Foi nosso povo cordeiro que não foi assassinado? Se sentiu injustiçado e se tornou então justiçado? Um rei que não correu, trocou com o busquetão, e esquece burro, e suma um preto, a capa de laço, mas o rei do cagaço foi a sobra do sertão. Conduziu o cagaço, era de índio e punhal, carne seca, limborna, parim, sal, patenteiro, remédio caseiro, espatuário de proteção, 10 quilos de munição, forralo, seu espinhaço, não vi o rei do cagaço, foi a sobra do sertão. No palo divino do livro, os nomes que a gente destaca, Zé Sereus, Jagarata, Exadião e Divino, porta-seca, ponto-fino, piloridade e balão, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue sopou no chão, e as balas usando espaço, não vi o rei do cangaço, foi a sobra do sertão. Teve um chico como coito, a sua trova é une, se sente da morte imune, e assim fica mais a coisa. Em julho de 38, tomou-se, vindo ao chão, na porta da traição, fingou cair um laço, não vi o rei do cangaço, foi a sobra do sertão. Maria Moleque Sofes, na organização da despedida, foi acompanhada na vida, na despedida e na morte. Ficou um choque muito forte, ao ter um monto no chão, caixou em seu coração, não vi o rei do cangaço, foi a sobra do sertão. Vai, vai, um, dois, 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 vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Oxi. Andando. Oxi, esse. Oxi, esse. Daí, vai, que eu chego a assistência, tem que andar, vai. Nossa! Agora, agora, agora eu vou parar de novo, que difícil. Vai, não. É difícil. E essa? Vai, tem que fazer. Eita! 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 Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL